Fala meus queridos amiguinhos, voltando com as últimas do Leão Detalhe que o Havaí conseguiu uma vitória importante no final da tarde O lateral Edilson tinha sido punido, dois jogos de suspensão pelo STJD, um já cumprido Pelaquele lance, quando ele foi expulso contra o Remo, chutou a bola no banco de reservas E agora o julgamento, o Atlético pegou dois jogos, um já cumprido, teria que cumprir o próximo Que seria contra o Náutico O Havaí entrou com o efeito suspensivo, o efeito suspensivo aguardou Porque primeiro foi negado, ainda na sexta-feira E depois no final da tarde desta sexta-feira, o pedido foi deferido e o Havaí conseguiu Então o efeito suspensivo vai poder contar com o lateral direito Edilson Para estas duas partidas decisivas, porque o julgamento depois vai demorar E só depois que o campeonato catarinense, aliás, catarinense não, campeonato brasileiro Da série B se encerrar, tomara que com o Havaí conquistando o acesso Fora isso, o Havaí já está em Recife, realiza ainda os últimos treinamentos Ainda neste sábado deve fazer mais um trabalho Mas aquele apronto, aquele trabalho lá de, né, o recreativo, o rachão Normal sempre às vésperas do jogo O Havaí que não deve ter surpresa O time de Gledson no gol O Edilson na lateral direita Betão Alemão na zaga João Lucas na esquerda O meio campo de Bruno Silva O Jean Kleber e o Lourenço O ataque pela esquerda, o Vinícius Leite Na direita, o Copete E o centroavante, Getúlio Então era isso, as informações do Havaí Lembrando que o caso Jadson Conversei hoje com o empresário do jogador Hoje pela manhã Ele, né, não quis gravar uma entrevista Disse que não falaria sobre esse problema pessoal Que o Jadson teve, que teve que se ausentar Também não explicou se o Jadson vai retornar em algum momento para o Havaí Pelo que eu apurei, né, o Jadson já foi embora E não atua mais pelo Leão Não tem mais, né, vínculo lá com o Atlético Paranaense Pelo Havaí Não deve mais atuar Era isso, gente Informações do Havaí Repórter Cristian Delos Santos Grande abraço